Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. O pessoal me pergunta muito sobre investimentos do C6 Bank se vale a pena devido a essas ondas de grandes limites que o C6 Bank está liberando. Se é seguro manter o dinheiro na conta do C6 Bank, vamos navegar junto aos fundos de investimentos do C6 Bank e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre, eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro, continue assim. Bem, antes de mais nada, muitos me perguntam sobre os limites e tal, como movimentar a conta do C6 Bank para ter grandes limites e fazer os investimentos. Então eu queria mostrar para vocês uma tela dentro do meu aplicativo para que vocês saibam os produtos que eu tenho com o C6 Bank. Primeiro, no Brasil, saldo em real, que é o valor que está na sua conta corrente. Saldo em euro, que é o cartão euro, que é um produto que você tem com o banco. Saldo em dólar, que é o outro cartão, que é a conta internacional do banco C6 Bank, então euro e dólar, tá certo? Atmos é o programa que você tem, que são produtos que o banco tem também. Cartão de crédito, também é um produto. Investimentos, C6 Tag, recargas e débito automático ou DDA, que são produtos que eu tenho com o C6 Bank. Portanto, este é o meu relacionamento com o banco, tá certo? E agora, quando nós clicamos em investimentos, vai abrir para você o menu, né? No caso, eu aqui, eu tenho 1.230 e 33 aplicados junto ao C6 Bank, conforme vocês estão vendo, em renda fixa, tá? Renda variável 59%, renda fixa 41%, fundos eu acabei tirando, né? E aí nós temos, o meu perfil é nível 2, ou seja, eu sou um investidor controlado, conservador, né? Mas tenho esses investimentos aí com o banco. Quando eu clico em investir, abre para mim os produtos de investimento, no caso, renda fixa, produtos de CDB. Fundos, ações, renda fixa, multimercados e outros. Renda variável, ações, da B3, bolsa de valores. E previdência, VGBL e PGBL, também disponível. Eu quero navegar com vocês um pouquinho em cada um. Então, clicando em CDBs, que é um fundo mais conservador, no entanto, com a Selic a 2%, acaba sendo um investimento não tão atrativo, mas melhor que a poupança. E esses fundos de investimentos do CDB, do C6 Bank, tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, deixa eu mostrar para vocês um dos primeiros fundos aí. CDB C6, pós-fixado com liquidez diária, TIM, né? Rentabilidade 104 do CDI, aplicação mínima, disponibilidade diária, ou seja, você resgata imediatamente. Nível de risco 1, né? Super conservador esse fundo, tá? Renda fixa CDB 6, pós-fixado, 3 meses, tá? Aí ele paga um pouquinho mais, 117 do CDI, tá? Então, lembrando que o seu dinheiro parado na conta do C6 Bank, junto ao CDB C6, pós-fixado, liquidez diária, TIM, rende 104% do CDI, tá certo? Outros bancos pagam 100% do CDI, aqui paga 104 e o valor mínimo é 20 reais. Então, o CDB C6, pós-fixado, pagando 117, o mínimo, a carência aí, é de 3 meses, tá? Depois tem aí, com 122 do CDI, carência mínima, 6 meses. Depois, 127 do CDI, carência mínima, 1 ano. Depois, 132% do CDI, carência mínima, 2 anos. 140 do CDI, né? É pra 3 anos. Tem também, pré-fixado, por exemplo, CDB C6 TIM, pré-fixado, 3 anos, tá? Rende ao ano, 8,5, tá? Ao ano. Então, você vai resgatar no vencimento. Então, por exemplo, 3 anos, só em fevereiro de 2024, que é a data que eu estou gravando, e aí tem a líquida, né? De prazo, de quanto você vai pagar de imposto. Então, por exemplo, até 180 dias, você paga um imposto máximo, que é 22,5%. De 181 dias a 360 dias, você vai pagar 20% de impostos. 361 dias a 720 dias, 17,5% de imposto. E acima de 720 dias, 15% de impostos. Então, estas são as alíquotas do imposto de renda pra você declarar, caso mantenha nesse perfil aqui, nesse período, tá certo? E caso você queira investir, basta clicar, então, em investir, digita o valor mínimo entre R$100 ou mais, tá? O seu saldo tem que estar disponível pra fazer esse investimento. Então, entre R$100 ou mais, você clicaria, então, no valor, muito simples aqui, e teria, então, o investimento aplicado. E você que não sabe fazer investimento, é muito simples, tá? Entre largar o dinheiro na poupança e manter o dinheiro em um CDB do C6 Bank, é muito melhor você manter o dinheiro em um fundo de CDB do C6 Bank. Por quê? Você teria uma rentabilidade maior que a poupança. Então, eu vou clicar nesse primeiro fundo, que é o C6, pós-fixado, liquidez diária TIM, 104 CDB e o valor mínimo é R$20. Então, pra não fazer desfeita esse fundo aqui, eu vou fazer, então, o valor aqui de R$50, porque eu sempre deixo o dinheirinho para pagar minha conta do telefone com o C6 Bank. Então, eu vou colocar R$50, vou clicar, então, em continuar, e aí o horário disponível pra fazer o seu investimento pode investir entre os dias úteis, das 8 às 17 horas, tá certo? E aí eu coloquei, entendi. Por que ele não está deixando eu fazer isso? Porque hoje, na data que eu estou gravando, é praticamente carnaval, então, não está deixando fazer, mas bastasse eu colocar investir, pronto, o valor estaria no meu fundo de investimento do C6 Bank, tá certo? Então, foi assim que você faria em renda fixa. Renda fixa é produto CDBs, até R$250 mil tem garantia do FGC, ok? Fundos de mercado, ações, renda fixa, multimercado e outros. Então, eu cliquei nele, vamos abrir quais são os fundos que o C6 tem pra gente nesses investimentos. E aí, gente, começa a ter aqueles impasses, né, das pessoas que não conhecem esse tipo de fundos, aplicar aqui, perder dinheiro, e falar, ah, eu perdi, porque aqui mexe realmente com a bolsa, né? Então, deixa eu dar uma explicada pra vocês. Aqui, pra que você entenda, eu vou pegar primeiro, deixa eu pegar um fundo aqui que está valendo bem. Vamos pegar esse fundo aqui, ARX, Elbrus, Fundos Incentivados de Investimento em Infras, né? Dá uma olhadinha que ele está pagando rentabilidade nos últimos 12 meses, 10.18, é um mega negócio, né? Prazo de conversão das cotas, 30 dias corridos, ou seja, o seu dinheiro, ele fica parado aqui, se você quiser resgatar, vai demorar 30 dias pra você receber, tá? E o valor mínimo pra aplicar é 500 reais. O nível de risco do fundo é 2. Isso quer dizer que você pode ter alguma oscilação de rentabilidade, tá? Por exemplo, nos últimos 12 meses, ele está pagando 10.18. No entanto, este mês agora, ele está pagando 0.34, tá? Que é muito melhor que a poupança e um CDB de 100% de CDI com um CDB com 200% de CDI, tá? E aí você pega, por exemplo, a rentabilidade de janeiro a fevereiro agora, está dando 1.07, tá? Então, fevereiro e janeiro, 1.07, tá? De rentabilidade. Está baixo, né? Mas quando eu vejo os últimos 12 meses desse fundo, está legal. Então, a pessoa que coloca, por exemplo, um dinheiro aqui e sente essa diferença que sobe e desce, pode acontecer, tá? Então, se você não tem esse espírito de investimento para esse tipo de fundo, não é para você investir neste caso, tá bom? Porque você teria que entender, como eu acabei de dar uma explanada aqui para vocês, nos últimos 12 meses dando 10.18, porém, pode acontecer que este ano, esse fundo não dê esses 10.18, dê menos. E aí você vai ficar frustrado falando que investiu num fundo que estava te enganando, não enganou nada. Aqui está bem claro, informando que a rentabilidade no mês está 0.4 e a rentabilidade no ano está 1.07. Isso pode mudar? Pode mudar, tá bom? Ah, mas eu preciso de uma emergência. Esse fundo não vai te dar emergência, porque se você quiser resgatar ele, vai demorar 30 dias após o resgate, tá bom? Aí tem um outro aqui, que é o AZQuest, o prazo de conversão das cotas de resgate é no mesmo dia, tá? Então, por exemplo, esse daqui, o nível de risco é 1, é igual aquele que eu mostrei dos CDBs, risco 1, rentabilidade nos últimos 12 meses, 0,19, está um pouquinho acima de um CDB aí de 100% CDI e melhor que a poupança logicamente. Rentabilidade no mês, 0,30, está ótimo também, está um fundo legal. rentabilidade no ano, 0,69, né? Rentabilidade no mês, tá? No mês que eu estou te vender, 0,30, poupança está vendendo 0,9, 0,10, 0,11, né? Então, 0,30, tá bom, né? Início do fundo, 11 de 12 de 2015, classificação mínima, renda fixa, duração livre, tá? Patrimônio dele, aplicação inicial, 500 reais, valor da cota, conversão de cotas, um dia, tá? A taxa de administração desse fundo é 0,40, tá? E taxa de performance não há. E agora uma dica para vocês. Impostos sobre operações financeiras, talvez vocês não saibam. Se o resgate for feito antes de 30 dias, será cobrado IOF sobre o rendimento. A cobrança é regressiva e diminui se o dinheiro passa mais tempo aplicado. Para resgates feitos a partir do 30º dia, não há incidência de impostos. Lembrando, o IOF não incide sobre fundos de investimentos como tributação de renda variável em fundos de debêntures. Imposto de renda, eu já falei no fundo de renda fixa, é a mesma coisa, tá? Então, para a classificação de imposto de renda, segue aqui a tabelinha conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, tá bom? Agora vamos em renda variável da B3, tá? Como hoje também é véspera aí de carnaval e tal, não vai poder fazer também a aplicação, mas eu vou mostrar para vocês como que seria, tá? Muitos de vocês escutam muito falar B3, né? Tal, B3. Vamos clicar aqui na Magalu, que é um fundo da Magazine Luiza que é interessante que vem dando receita, né? Eu vou colocar Magalu, vai aparecer em MGLU3, tá? Só para que você entenda, hoje, na data que eu estou fazendo esse levantamento, ele está, no último valor negociado está R$25,91 e a variação está mais R$1,01, tá? O preço máximo no dia R$25,98 preço no mínimo no dia R$25,95 e preço de abertura do dia foi R$25,52, tá? Caso eu quisesse fazer a compra, eu clicaria então em vender ou comprar. Como eu quero comprar, eu clicaria do lado direito nesse botãozinho comprar, está desabilitado pós-pós-do-feriado, tá? E caso eu quisesse vender, eu clicaria em vender, tá? Então é muito simples também em vender e comprar ações na B3 pelo C6Bank. Eu acho o mais simples de todos, porque em outros bancos eu tenho que entrar no Home Broker e fazer essa operação de venda e compra. Aqui é muito fácil, se eu quiser, por exemplo, escolher uma ações da Pet, vamos lá na Pet, clicar P, E, T, ele vai puxar para mim aqui. Então, na Pet, então, Pet TR3, então é Pets com Z no final, 3. Eu clicaria no 0.49. Então, estaria também, o mercado está fechado, logicamente, por causa do feriado, mas estaria também aqui as ações da Pet, tá? Então, eu posso, da Petrobras, então vamos lá na Petrobras. Eu clico Petrobras, Petro, então vai puxar para mim aqui as ações da Petrobras. Então, eu escolheria na qual eu queria, né, fazer esse tipo de compra de ações. Se eu clicar na PTR4, Petrobras, está dando mais 1,28. E assim eu vou acompanhando a compra na B3 aí, junto às ações que eu escolhi, tá? Então, na renda variável, eu teria essas ações aí. E quando eu clicar em Previdência, eu teria, já, né, caso eu queira fazer o investimento, em Previdência, a longo prazo, para me poder aposentar, eu teria, já sei o que eu quero, quero fazer uma simulação, vamos fazer uma simulação, né? Então, eu escolho o objetivo, o valor que eu quero fazer depois, vamos colocar aqui R$1.500 por mês, tá? Dá ok, são 4 passos, clicar em Continuar, com qual idade você gostaria de se aposentar, então eu vou colocar aqui 55 anos, Continuar, quanto você quer receber por mês, eu vou colocar aqui R$4.000, tá ok? Continuar, e aí, a declaração que você faz é completa, simplificada, eu vou colocar completa, e aí, ele vai mostrar, então, o quanto eu preciso pagar por mês para poder me aposentar com R$4.000, tá certo? Então, a aplicação eu pagaria R$6.000 por mês para eu poder receber R$4.000, então eu teria um montante nesse período, né? Eu estou com 42 para 55, essa diferença eu teria aplicado aí R$1.413.360, previsão, já descontando impostos que eu teria, e caso eu queira nesse período ter esse dinheiro, então, eu poderia não fazer a aposentadoria, eu poderia pegar esse dinheiro para mim e não aposentar, né? E aplicar esse valor em outro fundo, caso eu queira, né? Ou me aposentar e ter R$4.000 por mês, tá certo? Então, eu teria essa opção. Caso eu já saiba qual é o investimento que eu quero, eu clico e já sei o que eu quero. Então, eu clico e já sei o que eu quero, vai abrir todos os investimentos que eu tenho disponível, né? Então, por exemplo, todos os tipos de investimentos, né? Pela Trust, pela Icatu, pela Capitânia, Gaut, Indy, e aí vai. Você pode escolher o tipo de investimento. No entanto, eu indico para vocês sempre olharem, né? A taxa de administração. Quanto mais baixa, né? 0.5, 0.7 é o ideal. Então, por exemplo, a Capitânia, logicamente que ela está pagando aqui 0.5 ao ano, a taxa de administração, só que a aplicação mínima é R$1.500. Talvez você não tenha esse valor aí, né? Aí tem lá o DL Icatu, taxa de administração 0,2, também uma taxa boa, aplicação mínima é R$300 por mês. Então, pode ser que você consiga aí uma taxa legal, né? E a rentabilidade, ele vai mostrar para você também quanto que o fundo, no caso a Previdência, está pagando para vocês. Aqui está tudo zerado porque é feriado, então eles não estão mostrando. Mas, o interessante é que você olha a rentabilidade nos últimos 12 meses, quanto que esse tipo de Previdência, esse fundo, está pagando, a taxa de administração, quanto mais baixo, né? Do 1%, é melhor. Então, a taxa de administração, 0,2, 0,5, 0,7, e esteja pagando o fundo bem, aí vale a pena você aplicar em Previdência, tá certo? E aí você escolhe se é Previdência completa, se a sua é PGBL ou VGBL, se é completa ou simplificada, tá ok? Está aí os fundos de investimentos do C6B, que eu achei interessantíssimo, acho que vale a pena realmente conhecer um pouquinho mais sobre esses fundos, vale a pena você que tem conta, não deixar o dinheiro parado na conta corrente, se nesses fundos que têm rentabilidade, como CDBs, por exemplo, que eu mostrei, que rende 104% CDI, ou outros fundos que você acredita e tem interesse e saiba trabalhar com esses investimentos do C6B, tá certo? Lembrando que em nenhum momento estou orientando ou incentivando vocês a fazerem investimentos com o C6B, que é apenas uma ilustração que tem bons fundos e tem bons investimentos com o C6B junto ao Banco Digital, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e vamos para os abraços, então. Abraço de olho para nossos amigos e inscritos do canal, aos membros, Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Barcá de Luz, aqui no canal, cartões de crédito, Alta Renda, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.